Oi gente, tudo bem? O meu nome é Ana Freitas, hoje vamos conversar sobre comprinhas. Quem não gosta de comprar, não é verdade? Quais são os supermercados que são mais baratos, os melhores, tudo isso eu vou comentar com vocês hoje, tá bom? Pra comprar roupas, sapatos também. Capaz que tem muita gente que ainda não conhece a cidade, que chegou faz pouco tempo, que chegou na quarentena e não teve tempo de sair pra explorar a cidade, não é verdade? Então eu vou ajudar você a saber onde é o melhor lugar pra fazer suas comprinhas. Já nem preciso dizer nada, você já sabe. E agora sim, a gente começa o vídeo, vamos lá? Para comecinho de história, vamos citar os principais supermercados da Argentina, não é verdade? Pelo menos de Buenos Aires, não sei. Sim, outras cidades tipo Córdoba, Rosário e Mendonça, tem outros tipos de supermercados principais. Pra mim, esses são os principais da Argentina, que são Coto, Carrefour, Dia, Béa e Jumbo. São os principais supermercados, tá bom? E depois você tem os que são chamados de machoristas. O que são os machoristas? Os machoristas são supermercados que você compra em grande quantidade. O que quer dizer isso? Que você não vai levar só um pacotinho de arroz. Se você levar cinco pacotinhos de arroz, você vai pagar muito mais barato por isso. Quais são os principais machoristas? Vital, as músicas, Vital e o Macro, tá bom? Esses são os machoristas. Porém, tem alguns Carrefour que são muito grandes, que também podem ser tomados como machoristas, porque sempre tem muita promoção de lavando três, você paga não sei quanto, ou dois por um e tal. Muitos descontos de 30% de desconto. Por exemplo, o Carrefour, eles, as terças-feiras, eu acho, tem 30% de desconto. Então, aí eles vão, né, sumando um descontinho aqui, um descontinho lá. O dia sempre tem desconto. Então, minha gente, o primeiro conselho que eu tenho para vocês é faça o cartãozinho do supermercado que seja mais próximo da sua casa, que você mais frequenta, que seria, com certeza, uma dessas aí que eu citei. Os principais, os mais baratos, é o dia, o dia primeiro de todos. O único problema do dia é que tem muitas vezes na semana que não tem mercadoria. Então, você vai para comprar uma coisa e não tem. Aí você fica toda semana sem essa coisa. Ou você tem que andar longe pra caramba para ir no outro dia comprar o que você queria comprar. Esse é o único problema do dia. No Carrefour não acontece isso. É barato, não tão barato como o dia, mas é barato, né, o segundo mais barato daqui. E você tem desconto e você tem as coisas, principalmente se você vai no Carrefour grande, né, desses que são parecendo um shopping aqui, que eu nunca vi isso, enorme. E aí você vai com o seu cartãozinho e você tem mais desconto. E quanto mais você compra, mais desconto você tem. Outra coisinha que vocês não sabem, eu sei porque eu já vi, eu flagrei. Sabe os chinos? Estão aí perto de sua casinha, porque tem um chino em toda esquina aqui em Buenos Aires, né? Em todo lado tem chino. Chino, 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 chino. Os chinos, minha gente, eles compram nos machoristas para vender mais carinho para você. Tá vendo? Então te convém, sabe o quê? Aí vem a segunda dica, o segundo conselhinho que eu tenho para você. Vá comprar numa chorista com um ou mais amiguinho. E aí vocês compram em grande quantidade e vão sair pagando mais barato todo mundo. E aí você tem a sua comprinha do mês aí e pagou super barato. E ainda fez as compras com o seu amigo, né? Tem porque eu flagrei mesmo. Eu estava no Carrefour, eu lembro, comprando coisa. E quando eu olho para a caixa, eu vejo aí o chino, que é daqui a meia quadra de casa, comprando enlouquecido mercadoria para vender lá. Morri de rir, mas tudo bem. Eu entendo ele. Uma coisinha interessante para você que é vegetariano, vegano, né? Não come carinho. Tem mercados especiais para você. Como assim? Lugares que só vendem coisa para a gente crescer. E as pessoas que são intolerantes ao trigo, ao centeio e à cevada, não é verdade? E aí, para as pessoas que são vegetarianas e veganas, existem esses lugares, esses mercados que se chamam as dietéticas, tá bom? As dietéticas. Lá você vai encontrar de tudo. Meu terceiro conselho para você. As dietéticas, as melhores dietéticas, porque são enormes, são galpões enormes de dietética, né? Lá você vai encontrar feijão, arroz. Até para você que não é vegetariano e vegano, celíaco e demais, lá vocês vão encontrar de tudo. Arroz, mel, tudo muito mais barato. Aí é onde eu vou dizer para vocês agora. E em grande quantidade por um preço muito baixo. Que são as dietéticas encontradas em Linières. Linières. Perto da estação de trem, sabe? Linières, pois é. Você vai entrando por aí, você vai ver um monte de comércio. Um monte mesmo de comércio. E as dietéticas de lá são enormes, baratas, entendeu? E de grande acesso a muitas coisas. Muito diferente da dietética que você vai encontrar do perto da sua casa. Principalmente se você mora na capital, no centro. As coisas são muito caras no centro. Você vai encontrar super barata em Linières. Outra coisa que você vai encontrar barato em Linières é as verduras e frutas. As verdulerias. Muito mais barato também. Eu não sei porquê, mas tudo lá é muito mais barato nesse sentido. Para ter noção, eu não moro na capital, hein? Olha só. Eu vou em Linières e lá eles estavam vendendo alho, cabeça de alho. Eu tenho três cabeças de alho assim, grandes, sem pesos, três. E aqui perto de casa, na esquina da minha casa, tem uma verduleria. Eles vendem uma por 80. É muita diferença. Então, se você puder fazer essa viagem até Linières, eu super recomendo porque lá as coisas são mais baratas para comprar de comida. Dietética e verduleria. Outra coisinha também que eu vou dizer para vocês, que vai facilitar muito a vida de vocês, para as meninas que compram anticoncepcional, né? Para quem tem que tomar remédio contínuo e tal. Recomendo as farmácias Dr. Aor. Essa Dr. Aor é como os supermercados. Você também pode fazer o seu cartãozinho de filiado, né? E com isso, todas as vezes que você vai comprar, você dá o seu cartãozinho e você tem desconto. O desconto, às vezes, é muito relevante. É muito bom mesmo o desconto. Então, eu recomendo que você vá e compre na Dr. Aor. E não tem só remédio lá. Tem coisa, tem creme de pele, tem álcool em gel. Tem de tudo. É uma farmácia bem legalzinha, assim. Não é enorme, mas tem um pouco de tudo. Então, recomendo a vocês. E por último, os lugares onde comprar roupas de boa qualidade, baratas e bonitas. Já aviso para você que não veio, não pisou ainda na Argentina, em Buenos Aires. A moda aqui é diferente. Então, você não vai encontrar roupinhas que você vê no Brasil aqui, tá? Principalmente agora, que já estamos no outono e está fazendo frio. Não sei se vocês perceberam o meu lindo suéter. Faz frio, meu povo. 14 graus hoje. Então, vocês vão encontrar muita roupa de frio, né? As meninas gostam de usar blusinha curta, com calça jeans alta. Só isso. As salas são muito básicas, mas tem muita coisinha linda. Muitos suéteres lindos. Campeiras, né? Que eles chamam aqui, campeiras. Os casacos são muito lindos. Os cachepóis e luvas e tudo isso, né? Também recomendo que você comece a comprar agora, porque no inverno vai sumir tudo de preço de uma forma tão grande. Gente, já está tudo tão caro. Então, recomendo que você se estoque agora, porque depois você vai morrer de frio. Tá. Então, onde eu encontro essas roupinhas lindas, maravilhosas e baratas e tudo mais? Primeiro lugar seria a Onze, que muitos devem conhecer. Os que nunca vieram aqui não conhecem, mas segura, certeza, já escutaram chamar o nome Onze, aqui o bairro. Tem muito preconceito sobre o bairro Onze. Gente, Onze é uma porcaria, é feio. De noite você não pode andar aí de boa tarde. Pra comprar é maravilhoso. É maravilhoso. Sabe São Paulo, aquela rua, como chama? 25 de março? Lá em São Paulo? Pois é. É assim, gente. Muita coisa pra comprar, muita loja, muito camelô, muita coisa barata. Então, te convém comprar aí. Porém, só se você estiver no centro e você não puder viajar de ônibus e tal, se você não puder se mover pra outros lugares. Se você puder, eu recomendo Onze. Flores. Cache avexaneda. Essa é a palavra. Caia avexaneda. Aí, gente, vocês têm também, é como outra 25 de março daqui, mas tem muito mais coisa, muito mais variedade, outros tipos de coisa. E é uma loucura pra quem gosta de comprar, porque tem muita coisa barata, muita variedade, entendeu? Sempre tá cheio de gente. Então, eu recomendo avexaneda. Tá? Principalmente pra você também que vai vir em algum momento de férias pra cá e quer comprar coisa. É lá, gente. Compre na avexaneda. Já pra você que mora, né, na Zona Oeste ou, né, província de Buenos Aires, que não seja tão longe, e quiser se arriscar e ir um pouco mais longe, também descobri que Munro é muito bacana pra comprar, gente. Vocês não sabem as lojinhas que tem lá e os bons preços. A rua comercial deles é muito legal, muito linda, as lojas são lindas, as roupas são lindas. E eu enlouqueci quando eu fui lá. Então, recomendo bastante que vocês possam ir a Munro a comprar, tá bom? E pra você que gosta de sapatinho, bota, de couro, tudo de couro, gente. Dê uma olhada em Onze. Corrientes quase chegando em Puerredon. Assim, do lado direito, né? Vindo desse lado direito, bem perto da estação do Subte. Tem umas lojas de sapato que são maravilhosas e tem muita coisa barata. Eu comprei uma bota, um coturno, por mil pesos. Não existe um coturno de mil pesos, porque era vendido direto da fábrica. A bota perfeita, linda. Mas super recomendo que vocês fiquem atentos nessa parte daí com os sapatos, porque vale a pena, gente. Muito barato, muito lindo e é isso aí. Ó, gente, essa é a bota que eu comprei por mil pesos lá. Nessa loja só tinha roupa feminina, mas eu acho que isso é super... Para os dois sexos. Não tem sexo, não tem gênero. Eu amo essa bota, ó. Mil pesos, gente. Então fiquem de olho nessa parte de Corrientes, porque... Sério. Sério, gente. Tá massa. Pois, se você precisa de roupa, de esporte, né, para você fazer esporte e tal, exercício e essas coisas, tênis e artefatos de esporte, recomendo que vocês procurem um outlet. Não é Arcos, hein? Em Palermo, não é Arcos. Outlet. E se é fora da capital, melhor ainda. Por exemplo, no Zona Norte, Zona Oeste, desculpa. Tem bastante outlet de coisas de esporte, né? Então recomendo outlet, deporte. Beleza? E aí vocês vão encontrar tênis mais barato, porque os tênis hoje em dia estão qualquer coisa. E lá são muito mais baratos, você vai encontrar coisa linda, de marca e tal, seguro de que não é imitação e que você não foi enganado, né? Não é mil pesos com a minha bota maravilhosa, porém é a metade do preço dos tênis que você vai encontrar na capital, né? Em qualquer lojinha normal, tá bom? E por hoje é só, meu povo. Eu espero ter ajudado vocês com meus conselhos, com as minhas dicas. Eu espero que realmente funcione pra vocês e que vocês encontrem muitas coisas legais e bacanas, baratas lindas e maravilhosas. E que estejam bem abrigadinhos e fecham nesse outono-inverno, tá? E eu mando um beijinho pra vocês e tchau, tchau. Até o próximo vídeo, gente.